Mais um dia aqui na KCB33 e hoje aqui comigo, meus parceiros Fred Delacruz e Gangstar do Máfia Negreira, certo mano? Tamo junto rapaziada aí, satisfação total, Fred, Neuros, tamo junto, vamo arregaçar e mais um dia, graças a Deus, tamo junto. É isso aí, mais uma vez eu aqui no estúdio do meu parceiro Neuros, juntamente com Gangster Máfia Negreira, os donos da cidade produzindo mais uma que logo mais vocês vão ter a oportunidade de tá conferindo aí, certo? É isso aí, yeah, madaf... É nóis! Ah, de fogado do mal, luxúria, ostentação Cara, eu dá malotas com a travenção do mundo em minhas mãos O plano que tá firmão, não desintegre então, jão O sonho de virar o jogo ou no pepá de patrão Mais, mais, encontro perdido sem uma pretensão Mudo o jogo estrelando o Oscar, prêmio, salvação Meu fim sem erro, um, dois, na caninha da cão Tô deixando de lado a maldade e toda essa perdição Voltando pra quem... Mafia Negreira, Neuros, Fred, tamo junto, paz! Plano executado, daqui a três dias Eu chamo no rádio o tempo...